Tudo parece uma delícia, Charlie! Oh, me desculpem! Bebês, por que vocês não brincam um pouco com as Go Pixies enquanto eu faço a limpeza? Ahhhh! Ohhhh! Uh! 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 Ah! Tudo bem, Théo. Todos nós temos que aprender as coisas do nosso jeito. Você vai conseguir. Isso mesmo. Temos que continuar tentando. É isso aí. Vamos, Théo. Eu tenho uma ideia incrível. Vamos lá. Operação Músculos Ativada. É isso mesmo, Théo. Você já está ficando mais forte. Vamos lá, Théo. São uvas faixas. Suas favoritas. Isso mesmo. Quase lá. Eu acho que ele está pronto. Você consegue, Théo. Foi pra isso que você se esforçou tanto. Eu sei que você consegue. Vai, Théo. Você consegue, Théo. Tá vendo, Théo? Você consegue fazer qualquer coisa. Não, Théo. Eu não acho que seja uma boa... Théo pegou pesado nos exercícios, não foi? Eu também vou começar a me exercitar um pouco. Mas eu não estou encontrando minha garrafinha de água. Você sabe onde os bebês a deixaram? Vamos assistir o vídeo comigo mais uma vez e ver se você pode encontrá-la para mim? Vamos procurar. Ai, 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 ai Bem, parece que estão todos acordados agora. Muito bem, bebês. Escolha o seu instrumento. Vai! Tudo bem, Lulu. Mas só desta vez. E depois você precisa treinar como engatinhar, está bem? Está na hora de trocar. Rápido! Escolha o novo, Lulu. Muito bem, bebês. Temos tempo para mais um instrumento. Tio e Lulu, temos que compartilhar os sinos. Tio e tocará os sinos primeiro. E depois será a sua vez. Está bem, Lulu? Lulu? Para onde é que ela foi? Você viu onde ela foi, Tio? Tio? Você a viu? Não vamos entrar em pânico. Ela deve estar aqui, em algum lugar. Tiveram alguma sorte, bebês? Ah, não. Onde é que ela pode estar? E se algo terrível aconteceu? Glow Pixies! Ajudem! Um, Glow Pixie! Glow Pixie! Um, dois, três. Isso é tão pixie! Lado direito para cima e de cabeça para baixo. A pixie mais legal da cidade. Glow Pixies! Ajudem! Eu achei que você iria conseguir dessa vez, Tio. Oh, agora nunca saberemos ao certo. Mas temos certeza que a Charlie precisa de nós. Vamos, Glow Pixies! Lú, apertado! Charlie? No minuto, ela estava brincando com os sinos e no seguinte, ela tinha desaparecido. Espera, quem foi embora? Lulu! A Lulu desapareceu! Tudo bem, Glow Pixies, espalhem-se. Não se preocupe, Charlie. Vamos encontrá-la. Vamos? Ela não está aqui. Você disse que ela tinha um sino, não disse, Charlie? Sim. É isso, Samy. O sino. Talvez, se ficarmos bem quietinhos, possamos ouvi-la. Eu ouvi por aqui. Opa! Encontrei você, Lulu. Graças a Deus você está bem. Como é que você veio parar aqui? Eu diria que ela provavelmente está... Quero dizer... Quem sabe como ela chegou aqui? Bem, ainda temos um pouco de tempo de música. Vamos tocar todos juntos? Achou! Achou! Estou te vendo. Você não viu meu pandeiro por acaso, não é? Eu o coloquei em algum lugar e agora não me lembro. Você se lembra com quem estava por último? Vamos voltar e refazer os nossos passos. E do Del? Calma, Tel. Tenha calma, por favor. E por último, mas não menos importante, o delicioso almoço da Chili. Aqui vamos nós, Chili. Viu? Agora nada está encostando. Melhor... Não? E se fizermos isto? Vagens? É isso? Ah, sim. Vagens. De volta em um segundo. Ah! Ah, entendi. Você quer que eu os corte pra você? Desculpa, Chili. Eu não estou entendendo. Em que posso ajudar? Hum, hum, hum. As vagens estão deliciosas. Chili! Não é assim que almoçamos. Você também não, Tel. Nada de esmagar. Lulu, nós não jogamos comida. Ei! Oh! Glow Pixies! Ajuda! Olha para estas belezas azuis. Roxo, roxo, roxo. Meu favorito. Nunca vi rosa. Mais perfeito que rosa. Glow Pixies! Ajuda! Agora podemos ajudar... Nossos amigos! Vamos, Glow Pixies! Não há tempo a perder! Glow-rama! Onde está Charlie? Aqui! O que aconteceu? Nunca vi a sala de jogos assim! Chili tinha comida verde no prato dela. A comida verde assusta ela! Claro! Como eu pude esquecer isso? Cuidar de três bebês dá muito trabalho, Charlie. É difícil lembrar de tudo. Mas podemos resolver isto sem problemas! Tenho uma ideia brilhante! Olá a todos! Olá a todos! Alguém viu onde o Theo jogou seu copinho com canudinho? Eu realmente preciso encontrá-lo! Vamos voltar e procurar! Hoje é o dia da gentileza, bebês! Nós devemos nos tratar bem todos os dias, especialmente hoje! Meu vaso não está incrível, bebês! Eu o fiz ontem na festa da cerâmica! Ops! Cuidado, Lulu! Essa brincadeira parece divertida, não é? Não! Deixa eu ver se consigo encontrar mais alguns! Agora todos nós podemos brincar juntos! Tá vendo? Assim, Tilly! Faça movimentos suaves! Você vai conseguir, Tilly! Com todo esse trabalho duro, vocês merecem um lanchinho! Eu já volto, bebês! Continuem praticando! Vamo! Vamo! Não, não, não! O que foi isso? Está todo mundo bem? Oh, não! No vaso não! O que aconteceu, bebês? Tudo bem! Foi só um... Acidente! Vamos tentar limpar a bagunça! Vai com tudo, Gigi! Ei, você deveria torcer pra nós duas, Samy! Segura essa, Siena! Pela jogada! A gente pode jogar mais tarde, Siena! Não estou preocupada com o jogo, estou preocupada com a Tally! Foi o choro mais triste que eu já ouvi! Vamos lá, Glowpixies! É hora de agir! Eu sei, foi um acidente, mas eu amava muito aquele vaso! Não se preocupe, Charlie, nós temos uma arma secreta para coisas quebradas! É mesmo? O que é? Sou eu! Eu sou a melhor montadora de quebra-cabeças do mundo! Olha só! Hum, estranho... Ahá! Aí está! Peguei você! Tá vendo? Novinho em folha! Como essa bagunça aconteceu mesmo? Ufa! Acho que é mais seguro deixá-las aqui por enquanto! Oi, crianças! Sou eu, a Charlie! Eu e meu lindo vaso temos uma pergunta pra vocês! Vocês lembram a cor das flores mostradas neste episódio? Eu também não lembro! Que tal assistimos novamente para descobrir? Vamos lá! Não se preocupe! Opa, bebês! Quase! Ufa! Está muito escorregadinho! Cuidado! Eu estou parecendo o Papai Noel, não é? Hum... Tive uma ideia! Bom descanso, Lulu! Durma bem, Péu! Tenha bons sonhos! Hum... 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 Ho, 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 ho! Quem está pronto para o Natal? Hum... Oh, sim! Estes são para Lulu, Tel e Tilly! Hum... Qual o problema, bebês? Vejam! Presentes! Bebês, 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 qual é o problema? Vocês amam presentes! Você foi um garoto bom este ano, Tel! O que você gostaria de ganhar? Ufa! Vamos colocar os enfeites na árvore, bebês! Bate o sino! Pequenino! Sino de Belém! Ninguém está se divertindo aqui! O que eu estou fazendo de errado? Glow Pixies! Ajuda! Isso! Só um pouco mais pra baixo, Gigi! Ajuda! Vamos logo, Glow Pixies! A Charlie precisa de ajuda! Até você! Ah, é você, Charlie! Não te reconheci com essa barba tão grande! É isso! Talvez os bebês não me reconheçam com essa barba! Bebês! Vejam! Sou eu! Ah! 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 Vamos colocar os enfeites na árvore! Glow Pixies! Bate o sino pequenino! Sino de Belém! Já nasceu! Desculpa! A rota sempre sai sem querer! Sejam bem-vindos à minha festa horipilante! Ah, não! Desculpa, bebês! Não tive intenção de assustar vocês! Ah, então vocês querem ir para a minha festa horipilante? Ah, então preparem-se para o terror! Bem-vindos à festa, meninas e menino! Ah, 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 ah! Vamos lá, bebês! Vamos nos divertir! O quê? Bebês, agora é a hora da brincadeira mais importante do Halloween! Doces ou travessuras! Para brincar de doces ou travessuras, você precisa de quatro coisas! Número 1, uma fantasia! E... Número 2, um balde! E... Número 3, uma porta para bater e gritar! Doces ou travessuras? Ah! Bebês, o que vocês precisam fazer agora é bater na porta, gritar doces ou travessuras! E aí vão conseguir alguns dores! Uhul! Vamos, Lulu! Sua vez de tentar! Doces ou travessuras? Nossa, que unicórnio mais brilhante! Aqui está! Eu sou terrichuio! Olha só, é a Peppa Pig! Aqui está! É! Doces ou travessuras? Ah, bebês! Não! De novo, de novo, de novo! Doces ou travessuras? Doces ou travessuras? Doces ou travessuras? Tudo bem, bebês! Por hoje é só! Todos os doces acabaram! Então, a brincadeira desse ano também acabou! Doces ou travessuras? Desculpe, pequena Power Ranger! Eu não tenho mais doces! Doces ou travessuras? Doces ou travessuras? Doces ou travessuras? Esperem aí! Go Pixies! Socorro! Boob! 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 Pixies! Boob! Por pouco! Muito bom,umi! Você nos assustou de verdade! Vocês ouviram a Charlie? É melhor nos apressarmos! Sim! Sabe o que pode acontecer no Halloween? Que bom que vocês chegaram, Glow Pixies! Os bebês querem brincar de doces ou travessuras, mas meus doces acabaram! Seus doces acabaram? Não! No Halloween? Não pode ser! Estão pensando o que eu estou pensando? Halloween, Dadá! Essa é a melhor árvore de doces que já criamos, Glow Pixies! Terces e travessuras! Acho que nada poderia impedir os bebês de brincarem de doces ou travessuras! Bons sonhos, bebês! Hehehehe! Bons sonhos, bebês! Um! Calma, não tenham medo! Sou eu, a Charlie! Preciso da ajuda de vocês! Vocês lembram o que o Theo derrubou quando ele me viu vestida de Drácula? Vamos assistir de novo para descobrir! Estão prontos? Vamos lá! Pobre Lulu! Lu, você realmente pega toda a gripe, não é? Bem, você não está com febre. Acho que é... É só um resfriado forte. Ai, que bom, Tilly. Olha, Lulu, a Tilly trouxe todos os seus ursinhos preferidos. Que tal uma sopinha deliciosa, Lulu? Aposto que isso vai te fazer se sentir melhor, não? Vou colocar no seu copo especial. Theo, Tilly, cuidem da Lulu por mim. Aí vem a sopa! Lulu, Theo, para onde eles foram, Tilly? Cima? Para cima aonde? Glow Pixies! Ajuuuta! Uau! Todas nós parecemos... Glow Pixies! Apertem os cintos, Glow Pixies! Temos amigos para ajudar. Charlie! Bebeza! Cuidado! Ela vai explodir! Ela vai explodir! Atchum! Vamos tentar de novo, hein? Quem quer um pouco... Sopa mágica Glow Pixie! Oh, não! Lembra quando tirei a temperatura da Lulu com aquela coisa especial chamada termômetro? Bem, agora desapareceu. Lembra onde eu pus? Talvez se assistirmos de novo possamos encontrá-lo. Vamos lá! O que é que é o bolo de aniversário? Tadá! Parabéns, querido Theo! Parabéns pra... O que é que é o bolo de aniversário? Ah! Ah! Tchum! Ah! 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 O Theo! Ah! 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 Está bem, volto já, bebês! Comportem-se! Ah, não! Ah! 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 O hotel não é um cachorrinho, hotel! Ah! Chilly! Quantas vezes tenho que dizer? Nada de explosões! Nada de anjos de bolo! Go Pixies! Ajuda! Agora lentamente mova-se de Pixie Plank para baixo dele! Só uma menina pode gritar assim! Charlie! Calça e sapatos! Uma bebida rápida! Vamos ajudar nossos amigos! Rainbow Rookie! O que aconteceu, Charlie? Já vou! Tudo que eu queria era dar ao Theo o melhor aniversário da vida dele! Mas olha, está tudo arruinado! Quase... Consegui! Não se preocupe, Charlie! Tem uma ideia brilhante! Lunda... é minha vez! Vamos deixar tudo brilhando outra vez Vamos tentar mais uma vez Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns querido Teu Teu Parabéns pra você Segurem firmes bebês Hora de girar Não se preocupem bebês estou chegando Cuidado Aí está você Teu Parabéns Cuidado Vamos lá bebês Velocidade total Oh Bebês Onde vocês estão? Bom que estão bem bebês Segurem firmes Já vamos descer Ah não Estamos presos E estes galhos não vão nos aguentar por muito tempo Glow Pixies Socorro Achou Bubble Sunny Você ama seu Fez tudo Ok Bubble Volto já Preciso ajudar a Bloom no troninho Cuidar de dois bebês dá muito trabalho O que será que Siena e Gigi estão fazendo no encontro de liderança Pixie? Com certeza estão trabalhando muito Glow Pixies Bem, isso vai ser interessante O dever chama Glow Pixies Minis Agora somos um time e temos que ajudar a Charlie e os bebês Uau! Vocês parecem os enfeites de Natal mais tristes do mundo Tudo bem Vou tirar vocês daí É pra já Bubble Pum Fiquem aqui Volto já Yeah É assim que... Ah não Charlie Bebês Vocês viram a bobão e a flor? Guerra de bola de neve Hoje está muito frio lá fora Adivinhem Lulu perdeu a luva Vocês viram onde ela foi parar? Vamos assistir de novo e encontrá-la juntos Vamos lá As suas marcas As suas marcas Preparar Vai! Caminho Caminho errado, Téu! Vem, 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 é longe Cuidado! Cuidado! Téu! 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 Não se preocupem! Vocês estão bem! Aui! Tudo bem! Fiquem todos calmos Sou a rainha dos machucados E sei exatamente o que fazer Dino, ela está melhor, não está? A Winnie! Glow Pixies, ajudem! Isso não parece nada bom. Acho que ouço a Charlie os bebês. E parece que alguém pode estar ferido. Corações felizes! E dessa? Houve uma corrida, batida, ferimentos, batidas. Siena, Samy, acho que isso precisa de uns beijos Pixies. Didi, isso é genial! Tudo bem, Charlie, segura os bebês bem firme. Isso não vai doer nada. Beijinho, 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 beijinho. Téu, Tilly, Lulu, vocês já estão melhor. Isso sim é magia, Glow Pixies. Vocês têm que me ensinar como fazer isso. Lembrem-se da próxima vez que corrermos. Todos precisam usar capacete. Preparar, apontar, vai! Vocês não vão acreditar, mas o copinho do Theo está sumido há séculos. E não me lembro a última vez que o vi. Você se lembra onde o viu pela última vez? Talvez devêssemos ver outra vez e procurar pistas. Vamos! Quem está pronto para sair para brincar? Adivinhem quem vem brincar conosco hoje? Achilo Pixies! Lulú, aqui! Isso é muito mais macio do que uma folha! Ah, Charlie? Ai, ai! Você está muito quente, Lulu! Vocês duas podem cuidar de Theo e Tira, enquanto eu e Gigi levamos Lulu ao monitor médico! Parece tudo bem para mim! Para mim também! Ossos fortes e saudáveis! Hum, o que mais poderia estar errado? Que tal verificarmos a temperatura dela? Ela parece um pouco quente! É isto! Lulu está com febre! Vou pegar alguns remédios! Oh, não! Não acho que seja só uma febre! Eu sei o que são essas bolinhas! Acho que ela está com catabola ou será catabolha? É algo assim! Como podemos ajudá-los, Glow Pixies? Volto já, pessoal! Eu tenho a solução! Portal dos Corações Sorridentes! Flitterama! Bingo! Não gostem, bebês! Ah, não! Estamos todos nos gostando! Pelo menos nós não estamos com... Poxa! Vocês também estão com as bolinhas vermelhas! Oh, não! Todos nós estamos com catabolas! Não se preocupem! Eu cuido disso! Obrigada, Sammy! Bem melhor agora! Pelo menos você não... O que foi? Tem alguma coisa no meu dente? Oh, parece que eu me juntei ao time! Deixa eu te ajudar, Sammy! Ah! Que maravilha! O que faremos agora? Eu acho que a Tilly gostaria de ler um livro! Que tal? O Brontossauro tinha o maior pescoço de... Oi, crianças! Vocês lembram o que Sammy precisou mover para encontrar seus adesivos especiais anti-coceira? Vamos voltar e me ajudar? Vamos voltar e me ajudar? Pensa aqui, bebês! É simplesmente geladinho! Vejam! Vem me ajudar! Ficaríamos muito quentes sem esta ventoinha, não? Oh, oh! Vem me alive! Yeah! Hehehe! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Não, 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 não! Oh, oh! Tem que encontrar uma forma de refrescar esses bebês! De animais! Já sei! E quem quer fazer guloseimas congeladas? Você gosta de melancia, não é Lulu? E agora amasse... Assim! Muito bem, bebês! Vou colocar isso no congelador e programar o timer! Oh, que lindo! Abraça em grupo! Estamos... presos? Glow Pixies, ajuda! Finalmente, algum alívio desse calor! Sim, eu me pergunto como o Charlie e os bebês estão lidando com isso! Glow Pixies, ajuda! Eu diria que não está nada bem! Vamos, Glow Pixies! Está na hora do nosso brilho mais legal até agora! Glitterama! Chegando, perdeu! Não é ajuda! E agora estou presa! Que confusão! Hum, melancia! O meu favorito! Foco, Gigi! Primeiro temos de desprender e esfriar Charlie e os bebês! Que tal um... Ah, ah, ah! Mas aquela coisa de floca de neve! É tão bonito! Ah! Ah! Samy... Ah, desculpa! Já vou! Na hora certa, Glow Pixies! Hora certa pra quê? Guloseimas congeladas! Hum, olha! O meu é um picolé! Quê? É delicioso! Olá! Sou eu, a sua amiga Charlie! Estou pensando... Você pode me ajudar com uma coisa? A Lulu perdeu o lenço! Você ouviu? Pode assistir mais uma vez? E ver se consegue encontrá-lo para mim? Obrigado, crianças! Oh, não! Cuidado! Espero que não bata no... No vidro! Olhem, bebês! Isso não é um vagalume! Isso é uma... Glow Pixie Mini! Coitadinha! Ela está sozinha! Ela está sozinha! Temos que cuidar dela! Tadá! Oh! Que cama perfeita para uma fofa Glow Pixie Mini! Vocês bebês são tão amáveis! Isso tudo bem! Somos seus amigos, Pixie Mini! Está quase na hora de dormir, não é, bebês? Mas acho que essa gracinha não quer ficar conosco! É isso! Ah, não! É a sirene da Pixie perdida! Uma Glow Pixie Mini sumiu! Ela pode estar em grande perigo! Muito bem, pessoal! Está na hora de se prepararem para a noite! Vamos mudar essas fraldas! Oh, oh! Você sabe o que isso significa? Estou te vendo, Théo! Poxa, Théo! Prometo que você vai se sentir melhor com uma fralda limpa! Não é tão mal assim! Ui! Era uma vez em uma terra cheia de glíter e mágica E no ovo dela estava um dinossauro bebê adorável Bem, isto é diferente Ui! É tão divertido! Era definitivamente a Charlie E parecia que tinham visto algo muito fofo! As Glow Pixie Mini são super fofas! Talvez Charlie e os bebês tenham visto a Mini Pixie desaparecida Depressa! Temos de verificar! Não é só a Minnie! Tenho de encontrá-la, disse a Mãe Dinossauro Enquanto voava pelo ar à procura do seu bebê dinossauro Vejam, disse a Mãe Dinossauro Aqui está o meu bebê, bem ali Somos só nós! Somos só nós! As Glow Pixies! Oh! Desculpem todos! Não queríamos assustar! Estamos procurando por todo canto por uma Pixie Mini perdida! Vocês viram? Aí está você! Aí está você! Graças ao brilho! E parece que a Charlie e os bebês cuidaram muito bem de você! E depois que ela encontrou seu bebê dinossauro A mamãe e o bebê viveram... Silêncio! Felizes para sempre! Está na hora de te levar para casa também, Pixie Mini! Pixie Lama! Ei! Alguém viu onde deixei a fralda do Theo? Melhor eu achar antes que a mamãe encontre! Vamos lá! Quem quer vestir a fantasia da Peppa Pig? Oh! Como vão escolher se todos vocês querem ser a Peppa Pig? Ok bebês! Quem pegar o palito mais longo vai poder escolher a fantasia primeiro! Theo! É sua vez! Ah, Théo, não fique triste Você pode ser a Peppa na próxima vez que brincarmos Théo e Lulu, não fiquem assim Vocês podem ser um ninja e uma borboleta Vamos nos divertir muito Está vendo? Eu falei que seria divertido Onde será que Théo e Lulu foram? Que estranho, será que deveríamos procurar por eles? Vai ser mais divertido se todo mundo brincar junto Ah não, Tilly, o que aconteceu com seu focinho da Peppa? Deve ter caído Bebês, não! Eu acho que Charly precisa da nossa ajuda Não há nada como agora A toda velocidade Poder do arco-íris Eu não te ativou Meu, meu, meu Bebês, a fantasia vai rasgar Nós precisamos compartilhar Peppa Pig, eu amo a Peppa Pig Olha, eu sou a Peppa Eu tenho um dia incrível Vamos lá, porquinhos As Gloopixies brincam na faça de lama de um jeito especial Hora da faça brilhante Oi, sou eu, sua amiga Charly Você viu onde Gigi escondeu a fantasia da Peppa Pig? Vamos assistir novamente para descobrir onde... Bebê, aliva Uh, tô, tô, tô Uh, tô, tô, tô Choo, tô Coo, tô, tô, tô Cuidado com os blocos da Tilly Lulu, o que foi? Você precisa de um abraço Está tudo bem, Lulu Volto já, tudo bem, bebês? Tenho uma grande ideia Viu? Ah, sim! Você adora tocar bateria, Lulu É isso, Téu! Lulu, nós não jogamos coisa Que cheiro é esse? Bebês, vocês estão sentindo esse cheiro? É isso, você está chorando por causa deste cheiro, não é, Lulu? Melhor? E agora? Glow Pixies! Ajuda! Quem quer pizza de Clippers? Glow Pixies! Ajuda! É a Charlie! E parece que ela precisa mesmo da nossa ajuda! Vamos, Glow Pixies! Vamos! Glow Pixies! Glow Pixies! Desculpe, Pixies! Tive uma pequena brilhante... entenderam? Ajuda, Glow Pixies! Ajuda, Glow Pixies! A Lulu está chorando sem parar e não consigo descobrir o que está acontecendo! Ajuda, Glow Pixies! Ah, que cheiro horrível! Borboletas flamejantes! Já senti esse cheiro antes! Ajuda, Glow Pixies! Ajuda, Glow Pixies! Uhuuui! Acho que precisamos ver a fralda da Lulu! Fralda, claro! Bem pensado, Gigi! Pronto? Pronto! Uhuuui! Sua fralda está bem fedida hoje, Lulu! Não se preocupe, Lulu! Vamos resolver tudo! Únfalo! Glow Pixies, sua magia salvou o dia outra vez! Gostaria de poder fazer alguma coisa por vocês! Bem... Talvez seja alguma coisa! Eu outra vez, Charlie Mas desta vez, eu perdi o meu balde Estava na cabeça do Theo Mas agora não me lembro onde eu coloquei Poderia assistir outra vez e ver se pode me ajudar a encontrá-lo?